De ser pai, ou você só é homem quando se deita com mulher? É isso! Eu tenho medo de que não seja meu, porque eu não tô afim de assumir filho dos outros, quem sabe até do livreiro. Fique com o filho pra você. A Camila é tua filha. A Camila. A Camila. É nossa filha.